Salve, salve galerinha do canal aí, tudo bem com vocês? O que eu falei pra vocês que ia ter personagem novo no canal aí? Eu tinha falado pra vocês, hein? Olha o homem aí, ó. Salve galerinha do YouTube, tudo tá com vocês, Ritou? Salve, salve, tudo de figurinha, falei o que eu tô aqui, não chegou. Tô me estreando, Ritinho. Aí galerinha, o YouTube tá estreando, fofão aí, que é o personagem novo do canal, né? O Chavinho, vai aposentar ele? Vai aposentar o Chaves não, nem pode, né, galera? Aí, ó, fofão novo, ele. Chegou aí pra vocês aí, o fofão novo do Tulhão, falei que vocês já viram. Mostra pra turma aí, Tô. O fofão vim a esposa pra não aguentar mais o cabelo dele. O cabelo dele é bem comprido, galerinha, tá vendo? Como vocês viram o fofão dele, o cabelão compridão. Tá estreando hoje na carreira do Mundo Mágico, né, Tô? Tá faltando só o pedaleiro dele, galera aí. Vai estar no pé dele aqui, logo, logo aí, né, Tulhão? De atacar as luvas, mas eu vou botar uma pedaleira aí, ó. Pedaleira vai entrar semana agora, tem que enjeitar ela certinho. Mas o personagem do outro canal tá aí, ó. Alguns já sabiam já que eu tinha falado mais ou menos aí. E bota que o vídeozão top aí com o nosso fofão agora aí. Foi! . 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 Aí galerinha Meu fofão está aqui E é isso aí Gostei muito Começam aí embaixo se vocês gostarem É isso aí galerinha O fofão do Túlio aí Mais uma vez na carreta O que vocês acharam do fofão do Túlio? Deixa nos comentários aí O RH que fortaleceu As pedaleiras As mãozinhas Mostra para a turma aí É isso aí galerinha Se quiser comprar o RH Que faz aí RH fã Dá uma giratória para nós ver Como é que ficou É isso aí galerinha O homem agora vai ficar enjoado Galera Vai aposentar o Chaves? Não Vai não né Não Pode não gente Ficou top Esse fofão Você está é louco Até eu fiquei em choque Ficou top Ficou top Olá, galerinha, pra quem tá gostando do vídeo aí, já deixe seu like, ative o sininho e se inscreve no canal, hein, que o vídeo tá top, top. É isso aí, galera, então foi essa, chegou nossa aí, ó o homem aí, ó. E aí, salve, hein. O Brilhãozinho chegou na área, hein, galerinha, ó. Vai trocar de roupa ali, né, Tulião? É isso aí. Bora pro vídeozão ficar top aí, hein. Bora. Tchau. 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 Salve, rapaziada, né Tulião? Salve, salve, galera minha! Olha quem tá com nós aqui, ó. Olha o homem aí, ó. Olha o Xará tá lá atrás, ó. Salve, salve! Aí, galerinha, salve, salve! Todo mundo aí, ó. Não esqueça de deixar o seu... Ativando, sim, e se inscrevendo no nosso canal. É isso aí, a moçada, deixa na carreta aí, ó. Tem gente aí, ó. Uuuuh! Tchau, tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O mais moreninho e o mais branquinho E tá aí os dois bravos O mini fofão O fofão maior É engraçado Imagina a Laura já Salve galera Olha o herói ragalão O que você achou do passeio na carreta? Legal Legal? É isso aí Vai sair num vídeo lá depois Com tudo, figurinha aí Fechou? Fala pra turma Inscrever no canal aí Deixar aquele like top Inscrever no canal e deixar lá O like É isso aí Obrigado pelo carinho Viu? Tamo junto aí né Tulião? Tamo junto aí É isso aí Bora Então galerinha É isso aí E tem vídeo muito louco galera Do RH lá no canal dele Você tá é louco O homem é brava da mortal Viu? É isso aí Bora pro videozão aí Tamo junto Bora Salve rapaziada O Tulião dançou ali ó Na viradinha aqui embaixo né Tulia Sim gente Consegui dançar Primeira vez Screando Consegui dançar Com o brabo aqui É isso aí galera O Tulião conseguiu dançar De fofão aí O moleque é brabo Fala galerinha Fala gente 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 É isso aí galerinha Quem gostou do video Já deixe seu like Ative o sininho Se inscreve no canal Então tchau Tchau Até os próximos videos Fui